Boa noite, pessoal. Terça-feira, 20 horas. Como vocês sabem, é a hora que decola a nossa viagem de volta ao Mundo Motor com Rodrigo Gini. Nessa terça-feira temos muitas coisas positivíssimas para falar. Temos vitórias do Gabriel Bortoleto na Fórmula Regional Europeia, temos ótima atuação do Diogo Moreira na Moto3. Temos um show de durabilidade do Carlos Beleza, que venceu pela quinta vez na sua categoria às seis horas de Guaporé. Temos realmente um programa espetacular para vocês, como sempre, capitaneado pelo meu amigo Rodrigo Gini. Rodrigo, boa noite, bem-vindo. Por onde você começaria essa nossa edição? Boa noite, Lito. Boa noite a todo mundo que acompanha a live, esse público cada vez mais numeroso e cativo. Eu começaria pelas quatro rodas e começaria por vitória. Já que você falou em vitória brasileira, acho que é bom a gente destacar o fim de semana do Gabriel Bortoleto, que também é chovendo molhado. Ele que já vinha fazendo uma temporada muito consistente, muito positiva na Fórmula Regional Alpine, na Freca. E agora que já tem o futuro definido, já sabe que vai para a Fórmula 3, FIA para o ano que vem e tal, ele não tirou o pé nem mudou o foco ali. Barcelona fez mais um fim de semana muito bom. Não se qualificou tão bem no sábado, porque a gente teve uma circunstância de neblina, o treino foi adiado, foi atrasado e aí quando foram para a pista, foram os 36 carros para a pista e você imagina o que é achar posicionamento ideal para abrir uma volta lançada no meio dessa bagunça. Ele acabou se qualificando em 16º, avançou para a 7ª posição, que considerando a dificuldade de ultrapassagem da categoria e uma pista como Barcelona, em que isso fica mais claro, não deixa de ser um ótimo resultado. E no domingo, nova qualificação, dessa vez com a divisão por grupos, normal, habitual, o Gabriel conquistou a primeira pole dele e dessa vez pesou a favor dele, toda essa dificuldade que eu comentei, ultrapassagem e tudo mais, ele defendeu a posição e acabou contando com a ajuda de alguns seis de casca, tudo bem, aproximaram o pelotão, mas por outro lado, tiraram o tempo de disputa da prova e com isso ele chegou a segunda vitória dele no ano, já tinha vencido em Spa e volta a vencer, numa temporada que, como eu disse, muito consistente, muito interessante, está credenciado cada vez mais para esse salto que ele está dando, é mais do que merecido, mais do que justificado diante do que ele vem fazendo no campeonato. Sem dúvida, sem dúvida, e ele o ano que vem indo para a Fórmula 3, já fez o melhor tempo do primeiro teste, o único teste pós-temporada da Fórmula 3 nesse ano, está realmente num momento espetacular o Gabriel. Mas no próximo fim de semana se encerra a temporada da Fórmula Regional, em Mugello, são mais duas corridas. Vamos ver como vai ser o desempenho do Gabriel, que teve Mugello a sua primeira vitória no automobilismo na Europa, na Fórmula 4, é uma pista em que ele olha com muito carinho. O Dudu teve um começo bom no sábado, no domingo já foi mais complicado, ele continua mostrando evolução nas provas de classificação, mas o Racecraft, o ataque e a defesa dele durante a corrida, não sei se podemos atribuir alguma deficiência do carro, seria do carro dele, não da equipe, porque os outros pilotos dele, principalmente o Joshua Dufek, normalmente obtém resultados coerentes entre qualifier e corrida. Já o Noel Leon, que é o mexicano que está fazendo seu primeiro ano, tem suas oscilações. Mas, de qualquer maneira, o Dudu começou muito bem na corrida do sábado, foi terceiro, Rodrigo? Fala aí. Foi terceiro na qualificação e acabou recuando um pouco, porque ficou claro, ele foi um dos pilotos que tiveram problema em administrar o desgaste dos pneus. Então, chegou a brigar pela segunda posição, a colocar o carro na luta, até por melhorar a posição de largada, mas, com o decorrer da corrida, vários pilotos, ele não foi o único, tiveram essa dificuldade de manter o rendimento dos pneus, até porque ele já estava num pelotão em que ele, hora atacava, hora defendia a posição. E aí, claro, você tem que dar uma espalhada na trajetória, tem que, de repente, frear um pouco mais dentro, adotar uma tocada mais agressiva e, ao mesmo tempo, defensiva. Quer dizer, você tira ali o desgaste dos pneus da condição ideal, porque nem sempre você faz o traçado ideal, você acaba indo um pouquinho para a sujeira, acaba largando um pouquinho, e tudo isso acaba interferindo. Ele perdeu, então, três posições, terminou em sexto, mas um resultado muito positivo. Se a gente levar em conta que até a sétima etapa, até a Spa, o Dudu estava zerado, não tinha conseguido pontuar. E chegou, nessa corrida do sábado, a quinta prova consecutiva dele nos ponta. No domingo, a coisa já não foi tão positiva, largou em décimo segundo, também não é uma posição tão ruim, está ali, próximo da zona de pontuação, mas acabou que foi uma corrida que, no pelotão em que ele estava, foi muito mexida, muito movimentada e tinha a presença, inclusive do líder do campeonato, o Gino Beganovic, brigando no mesmo grupo em que ele se encontrava, e o Gabriel e o Nini, pilotos muito fortes andando mais atrás, e isso dificultou que o Dudu avançasse e conseguisse, pelo menos, chegar à zona de pontuação de novo. Mas está em décimo primeiro no campeonato, que tem 35, 36 carros largando, e como eu falei, né, Nino? Começou a pontuar na sétima etapa, nós estamos na nona e vamos chegar a décimo de ela. A gente fica imaginando, se conseguisse ter encontrado o acerto, a condição ideal do carro para chegar a esse nível, lá no começo da temporada, se ele perfeitamente poderia estar aí brigando na mesma zona de pontuação do Gabriel Bortoleto, de repente, entre os seis, sete, que já seria também um ótimo resultado. Mas de todo mundo é um final de temporada muito positivo, diante do que foi o começo. Claro, talvez no próximo ano ele já tenha essa experiência, né, e tenha, no próximo ano, o que o Gabriel Bortoleto teve nesse ano. O Gabriel também teve dificuldades no ano passado, é uma categoria muito diferente das outras que o Dudu andou antes, né, no ano passado ele teve que conhecer pistas, se adaptar a um combate mais próximo, que ele não conhecia nos Estados Unidos. Agora ele já deu um salto de qualidade e precisa conseguir um pouco mais de consistência. Quem sabe no terceiro ano isso valha, né, porque faltou a ele, comparando com os adversários que ele tem, a experiência que vem desde o kart europeu, a experiência da Fórmula 4. Então, esse fazer um terceiro ano na Fórmula Regional para ele, eu acho que é plenamente normal, faz parte da evolução. E eles vão ter nesse fim de semana, em Mugello, duas últimas rodadas da Fórmula Regional europeia. É pena que bate com o fim de semana do grande prêmio dos Estados Unidos, de Fórmula 1. Mas como os horários na América do Norte e na Europa são quase antagônicos em relação a nós, para nós as corridas europeias são mais cedo e nos Estados Unidos mais tarde. Então, eu convido todo mundo a acompanhar essas corridas desses dois brasileiros no canal da Fórmula Regional europeia no YouTube. É muito legal. Mas voltando agora, ou melhor, nos dirigindo para a categoria mãe, a Fórmula 1, Rodrigo, vai chegar aos Estados Unidos num meio, num momento muito conturbado, um ambiente contaminado por essa disputa entre sete equipes, seis equipes contra a Red Bull. As exceções são a Aston Martin, a Williams, que também tiveram seus problemas com o teto de gastos, e a Toro Rosso, que é a co-irmã da Red Bull. Durante essa semana, o Zac Brown vazou uma carta dele à FIA em que ele não usou meias palavras. Ele disse que a Red Bull deveria ser punida exemplarmente porque ela roubou. O termo que ele usou foi cheating, que em tradução para o português não tem outro sentido. É jogo roubado. Então, é um clima muito, muito pesado. Até agora, a FIA se mantém fechada em copas, não falou absolutamente nada. É claro que saíram mil especulações, que o gasto da Red Bull ficou entre um milhão e dois milhões de dólares, o que seria considerado, o que seria não, o que é considerado uma infração branda, uma infração menor. No caso, minor significa branco, mas diz que a infração é menor, mas não diz que a punição deve ser branda, deve ser suave. Até agora, não se sabe nada, muitas especulações, a única coisa que se diz é a argumentação da Red Bull, que o excesso se teria devido a um almoço comemorativo para mais de mil funcionários. Bom, não interessa onde foram os gastos, houve um furo do teto. Se foi um almoço, se foram modificações, evoluções aerodinâmicas, então, para ter o almoço, não poderia ter as evoluções aerodinâmicas. Mas é uma situação que, até agora, a FIA não se manifestou. Rodrigo, é um momento em que a FIA tem que decidir se ela vai tomar uma atitude drástica para manter o seu bem maior, no momento, nesse novo projeto da Fórmula 1 com a Liberty Media, que é a equalização financeira das equipes, ou se ela vai ser, mais uma vez, leniente com uma ou com outra equipe, seja como for, e vai deixar o nosso Mohamed Ben Sulayen, presidente que assumiu a FIA no começo desse ano, como simplesmente mais um dirigente de qual a Fórmula 1 não vai sentir falta. Você acha que é realmente um momento decisivo para esse capítulo chamado limite de gastos? Acho sim. A imprensa internacional, principalmente a imprensa especializada, foi buscar as palavras do Ross Brown quando comentou a adoção do teto orçamentário, isso ainda era um plano, isso ainda estava para ser votado pelo Conselho Mundial da FIA, e ele dizia, também sem meias palavras, que quem desrespeitar vai ser seguramente punido. Essa era a expressão, essa era a palavra usada pelo Ross Brown quando falava em teto orçamentário, falava, inclusive, pode custar título, pode custar vitória, pode custar uma série de coisas. Então, dava a entender que não haveria esse tipo de... não se passaria a mão na cabeça de aqui. Aí são duas coisas. Se o regulamento não define com precisão o que seriam os graus de punição, deixa isso em aberto ainda para uma comissão que estuda esse teto, estuda as despesas, os relatórios, as consultorias que são feitas em relação aos gastos das equipes, então já começa a haver uma falha por aí, porque isso deveria ser muito bem claro, muito bem definido, até como uma forma de intimidar as equipes, de desencorajar as equipes a tentarem pular certo. Não parece ser o caso. Com relação ao caso da Red Bull, até porque o que a gente teve até agora na Williams foi um erro de procedimento, e parece que também assim aconteceu com a Aston Martin, é aquela história do árbitro que na primeira falta, dá o cartão amarelo e já fala, olha, nada mais, não tem mais dessa, porque se continuar, eu ponho para fora. Então, é aquele tipo de punição exemplar que você tem que aplicar para dizer a todo mundo, nem tentem fazer, porque é daí para cima. Não é o que a gente vê, pelo menos, nos bastidores. Há uma pressão muito grande, uma cobrança muito grande, o Toto Ofo dizendo que, ah, se for assim, eu também já vou começar a pensar a gastar mais, já, porque se não tiver nenhum tipo de punição mais rigorosa, eu vou rasgar o regulamento e vou fazer o que achar que preciso fazer para o meu carro andar e tudo mais. E é isso que a Fórmula 1 não pode se dar o luxo de ter esse risco, não pode correr esse risco de, de repente, se desmoralizar ou desmoralizar uma estratégia, uma decisão que, na prática, é muito positiva. É muito interessante você ter o teto, até para tentar criar um pouco mais de igualdade e para acabar com uma escalada de gastos que, se deixar, vai para a lua, porque quem tem dinheiro gasta os tudo. E aí você cria várias Fórmulas 1 numa só. E não acho que seria o caso. Então, eu sou pela punição rigorosa para dar o recado. É isso, é isso. Eu concordo plenamente com você. Nós, brasileiros, temos o mau hábito de considerar que a pena não deve ser exemplar, deve ser proporcional à infração. Com isso, a gente acaba colocando preços na infração. Então, eu acho que realmente deve seguir, sim, deve ser draconiano, deve ser drástica, deve ser pesada a punição para que se mantenha a respeito. Como, aliás, foi prometido pelo Ross Brown, que é quem criou, quem fez o arcabouço dessa regulamentação, ao apresentá-la para a imprensa. Ele dizia quem infringir vai perder seu campeonato. É isso, eu espero que aconteça isso. E na pista, Rodrigo, o que você espera desse grande prêmio? Teremos na sexta-feira já duas estreias que podem ser bastante interessantes. O Théo Porcher, que foi o grande adversário ao longo do ano, apesar do declínio no final do ano, foi o grande adversário do Felipe Drogovic, na Fórmula 2, estreando na Alfa Romeo, piloto da qual ele, vamos dizer, ele era membro da academia. Não existe bem uma academia, mas era o piloto que estava sendo criado, estava sendo tutoriado, seria esse o termo? Não sei se existe, mas algo do gênero, da Alfa. E no caso da McLaren, vai ser o Alex Palou, campeão de 2021 da Fórmula Indy. A Alfa Romeo estreou uma asa dianteira no Japão, que foi muito elogiada tanto pelo Valtteri Bottas, quanto o One New Joe. Será a McLaren também não vive seus melhores dias? Eventualmente, ela bota um carro lá na frente, mas está mais a ser acreditado às qualidades do Lando Norris do que aos do carro em si. Mas será que a gente vai conseguir ver um pareamento desses dois carros, para poder termos uma comparação entre como desempenha um campeão da Indy, comparado a um quase campeão da Fórmula 2, Rodrigo? Pois aí, a gente ainda vai ter na Williams o Logan Sardins, também vai participar do primeiro treino livre, do FP1, e aí ganha mais importância ainda se a gente considerar que ele agora é o nome mais forte para ocupar a vaga que era do Latifi, e depois poderia ser do Nick DeVis, mas o DeVis assinando com a Alfa Tauri, o Sardins, vai ganhar a chance de andar em casa, embora ele não seja do Texas, mas de todo modo, também ganha a pista. O que acontece? O regulamento da Fórmula 1 exige que cada carro, uma vez por ano, na primeira sessão de treinos livre, conte com o piloto, que seja um reserva, um piloto de testes, a regra é que ele não tenha disputado mais do que seis grandes prêmios na carreira, que dá inclusive chance a pilotos que tem, o próprio Pietro Fittipaldi vai andar aí nesse fim de temporada, mesmo tendo largado na categoria, tendo feito duas corridas na categoria. Então, daqui para frente, se a gente não tem mais a luta pelo título, se agora a coisa começou a ficar menos importante em termos de disputa de campeonato, porque está em jogo a classificação inferior, as posições intermediárias, por outro lado, você tem essa lufada de ar fresco, vários pilotos, e até é curioso, eu estava dando uma olhada nessa regulamentação dos testes, para ver se existiria algum tipo de impedimento para o Oscar Piastri andar com o carro da McLaren, pelo fato de ele ter assinado o contrato para ser titulado aqui. E não existe, a única regra que prevalece é ter a superlicença, pelo menos a superlicença da sexta-feira, e não ter feito mais do que seis grandes prêmios na carreira. Fora isso, qualquer piloto poderia sentar no carro. A McLaren, com essa confusão dela de arrumar Palu, Colton Herta, Pato Ward, etc., não dá chance para o Piastri, que seria, eu acho, um tempo importante de pista para ele, para começar a se enturmar com o time, começar a se acostumar com o carro. De todo modo, você vê um piloto com o Palu, que é um piloto espetacular, um piloto bastante acima da média, pode dar um parâmetro interessante, embora seja a primeira oportunidade dele com esse carro. Ele andou muito com o carro do ano passado, mas outro aerodinâmico, outro tamanho de roda e pneu, toda uma outra concepção. Então, acredito que até isso faça com que ele não tente fazer nada fora do script. Sempre lembrando que a orientação das equipes, dos pilotos, é que cumpram a programação prevista. Eles não estão ali para dar show, eles estão ali para ajudar o time no desenvolvimento. E, dependendo dos casos, o caso do Poucher é um, eu diria que o do Palu é outro, talvez até o do Sardin também, pensando no futuro, no que possa vir pela frente em termos de aproveitamento. É verdade. Agora, se o Palu não tem experiência com esses pneus Aro 18, o Poucher tem, porque esses pneus já são usados na Fórmula 2. É claro que o composto é diferente, mas o feeling não é tanto. E existe uma tentativa da FIA de fazer os carros da Fórmula 2 o mais próximos possível da Fórmula 1. Claro que eles não são similares, mas são mais próximos, talvez, do que os carros da Fórmula Indy. Eu acho que, de qualquer maneira, vai ser bastante interessante observar. Já o Logan Sargent, coitado, ele vai estar numa equipe extremamente limitada, mas não deixa de ser uma chance boa. Só que não se julgue a capacidade do Logan Sargent pelos resultados que ele pode ter nesse fim de semana. É um carro com muito mais defeitos do que qualidades. E numa pista que reúne em si a reprodução de várias curvas internacionais, de curvas famosas, de outros grandes circuitos, é o chamado circuito completo, tudo bem, ele pode até andar bem, como acontece com os carros da Williams, por sua baixa pressão aerodinâmica, nas retas. Mas quando entrar naquela serpente que vem da curva 3 para frente, ou quando entrar naquela curva que simula aquela da Turquia, que é uma curva de 3, 4 tangentes, ali o pobre do Logan Sargent vai sofrer. Mas eu acho que é uma atração a mais para esse grande prêmio. Um grande prêmio que você falou, como você falou, Rodrigo, traz ainda alguns aspectos sedutores, como a luta entre os carros da Alpine e da McLaren, que vem se alternando na quarta posição no Mundial de Construtores. Atualmente, a Alpine, beneficiada pelos seus bons resultados, tanto com o Alonso no Japão, foi a 143 pontos, e passou a Mercedes, que foi prejudicada pelo mau desempenho de seus carros, do Daniel Ricciardo e do Lando Norris, caiu para a quarta, a diferença entre eles está em 13 pontos. Vai ser muito interessante, mais essa luta entre os carros alaranjados e os carros azuis. E tem também, que eu acho que é a atração principal da corrida, a luta entre o Sérgio Pérez e o Charles Leclerc. O Pérez é o segundo colocado no campeonato, também é uma posição em que esses dois pilotos vêm se alternando. O Pérez está com 253 pontos, e passou recentemente, passou no Japão, o Leclerc, que está apenas um ponto dele, 252. E ainda tem mais um atrativo. Será que o Verstappen consegue a sua 12ª vitória no ano, igualando o recorde do Michael Schumacher e do Sebastian Vettel, 2004 e 2013, respectivamente? O que você acha que pode acontecer nesses três duelos? É, quando você falou da questão do Sérgio Pérez com o Leclerc, a primeira coisa que me veio à cabeça, lógico, dificilmente vai acontecer, mas eu comecei a pensar, será que vai haver jogo de equipe invertido a partir de agora? Será que nós vamos ter o Verstappen agindo como escudeiro do Pérez, para que o Pérez leve a melhorar sobre o Leclerc? Eu acho muito difícil, até pela característica do próprio Verstappen, e por essa questão dos números. É, é um piloto que, diante do que ele vem fazendo e da oportunidade de correr sem pressão, é a melhor situação para qualquer piloto. Isso é o sonho do piloto, é você chegar num ponto. É o que o Drogovic vai viver na última rodada da Fórmula 2 também. É você não ter que administrar nada, você não ter que se preocupar em dividida, você poder correr com o máximo de agressividade possível, sabendo que não vai fazer a menor diferença no seu desempenho no campeonato, já está tudo garantido. É uma pista que, pelos trechos de reta, tenderia a favorecer a Red Bull, mas é aquela história, a Ferrari continua se mostrando muito rápida, principalmente em condições de qualificação, tem andado muito próximo, no Japão a diferença foi muito pequena, então, é mais uma vez uma incógnita, eu tenho certeza que a torcida italiana, por mais que esteja esperando um resultado positivo, já vai estar pronta, o argumento para a discussão dos dias seguintes, se a gente tiver uma vitória do Leclerc, por exemplo, vai ser aquela história de, na hora que não precisa, ganha, quando não tem mais o que lutar, aí reage. Vamos ver o que acontece nesse grande prêmio, eu acho que a luta, nesse pelotão do meio, tende a ser muito mais interessante, muito mais movimentada até do que no primeiro pelotão. Sem dúvida, sem dúvida, e na teoria, eu acho que há uma vantagem dos carros da Alpine, que continuam evoluindo, todas as, pelo menos mais recentemente, todas as inovações que foram introduzidas, funcionaram muito bem, o Ocon, comentando o grande prêmio do Japão, disse que foi um prazer guiar o carro com sua nova roupagem aerodinâmica. O Alonso também vem querendo mais do que ele obteve nesse último grande prêmio, então vai ser muito, muito interessante. E vamos ver aí o que acontece com a McLaren, que é um carro de oscilações, é um carro que às vezes vai lá para frente, como lá do Morris, mas esse mais para frente tem se verificado muito mais em provas de classificação. Nas corridas em si, nem tanto. E o Daniel Ricciardo, que já está na hora de, sei lá, começar a se despedir da Fórmula 1, pelo menos temporariamente, já que o ano que vem ele não vai estar em nenhuma equipe, não vai estar, pelo que se viu até agora, nem mesmo como terceiro piloto da Mercedes. vai estar se concentrando em se colocar em uma equipe mais competitiva para 2024. Só que, para isso, ele precisa mostrar que ainda existe a velha chama, porque até agora são muitas as dúvidas, na verdade, uma quase certeza que o Daniel Ricciardo atual já não é mais o piloto que um dia se viu como um campeão do mundo em potencial, Rodrigo. Você falou em oscilações, até me lembrei de um aspecto que é muito importante no circuito das Américas, que é justamente, por mais que se tenha resfaltado, tenha feito fresagem em alguns trechos da pista, continua sendo uma pista com vários bumps, com várias partes onduladas, e uma pista em que as equipes normalmente têm que levantar os carros, colocá-los mais distantes do solo para conseguir um desempenho adequado para não bater demais, para você não ter o bottom, aquela história do mundo batendo no chão. E é de se esperar aí o que vai acontecer em relação ao pórpoise, que é o fenômeno, a famosa quicada que a gente tem, que marcou tecnicamente a temporada e como é que os carros, diante dessa condição da pista, vão acabar reagindo e em que isso pode interferir na competitividade de um e outro. Com relação ao Ricardo, eu imagino que ele vai passar um ano, em 2023, atualizando o currículo, reporçando a conta dele no LinkedIn, talvez, mandando mensagens e se candidatando às propostas de emprego disponíveis. Me chama a atenção porque o carro da McLaren não é um carro desgraçado, ele pode não ser o melhor carro do vídeo, mas quando você vê numa temporada em que o Alex Alva pontuou mais de uma vez com o Williams, em que a Raiz, com toda limitação de orçamento, começou o campeonato muito bem e foi competitivo e pontuou também de forma constante, não haveria por que o Ricardo não ter pelo menos um momento de brilho. Aquele piloto que ganhou o grande prêmio da Itália no ano passado, quando a chance apareceu, sim, mas fez por merecer, dos limões que ele tinha, ele tirou uma fábrica de limonada. Esse ano é uma sombra, esse ano é um piloto que lembra o Ricardo da Espanha, aquele cara que a Red Bull colocou no pior time para ganhar a rodagem sem a menor cobrança, sem a menor expectativa, porque sabia que o passo seguinte é que seria o mais importante. e é uma pena porque a gente sabe do potencial, a gente sabe do talento que ele tem, a gente sabe que ele é um piloto que merece estar na Fórmula 1, pelo menos o Ricardo da Red Bull, o Ricardo da Alpine, talvez da Renault, não esse Ricardo agora. E esse realmente é mais prudente, mais interessante fora do grito, porque dificilmente tem alguma coisa a acrescentar considerando o que ele fez até agora, um ano muito apagado para um piloto que a gente sempre lembra do sorriso, um piloto que esbanja inclusive essa garra, esse desejo de pilotar e que deu várias mostras da capacidade que ele tem. É verdade, Rodrigo, realmente não dá para entender o que aconteceu desde que ele chegou a McLaren, entrou numa fase de declínio, ele vem ladeira abaixo. E infelizmente essa é a imagem que persiste, e isso talvez crie um obstáculo nessa sua tentativa. Ele disse que ele vai estar muitas, muitas corridas no paddock com o staff dele, com os managers dele, já quebrando um traço característico da carreira dele. Até hoje ele não teve manager, não teve ninguém cuidando da carreira dele. ele negociava seus próprios contratos e negociava até muito bem, porque ele ganhava salário de campeão mundial, um título que ele prometia, mas nunca obteve, nunca realizou. Então, vamos ver o que esperar dele, e também vamos ver o que mais essa corrida pode nos trazer. Olhando para a pista, é uma pista completa, um circuito com características que não dá para dizer que beneficiam um ou beneficiam o outro. Mas também olhando para as equipes, não dá para pensar em outra coisa que não seja mais um domínio da Red Bull. Resta ver aonde vai se colocar o Sérgio Pérez. Agora, o Pérez, ele tem o histórico de corridas melhores que as provas de classificação, mas as coisas agora talvez mudem um pouco. Ele vem de bons resultados em prova de classificação e lá em Austin, no circuito of the Americas, ele teve uma atuação, uma luta contra o Hamilton, não me lembro se foi no ano passado ou se foi em 2020, que foi memorável. Ele deu uma trabalheira ao Hamilton que parecia que o Hamilton estava brigando com o Mestapen, não com o Sérgio Pérez. Além do que, é um piloto que sabe administrar muito bem o desgaste dos pneus e é um fator especialmente se isso prevalecer o que a Pirelli vem dizendo, porque até o ano passado você tinha duas paradas como a melhor estratégia, mas pelo que a gente viu de durabilidade desses compostos desse ano, que a gente vai ter C2, C3 e C4, tudo leva a crer que nós vamos ter uma parada só. Então, para um piloto que normalmente consegue guardar os pneus, consegue pilotar de uma forma muito limpa, é mais um fator que joga a favor dele numa corrida em que tradicionalmente ele vai bem. Eu não sei se é o ar ali à proximidade do país natal, até você tem muitos mexicanos acompanhando a prova também, tudo bem que depois ele vai correr na cidade do México e tudo mais, mas de todo modo alguma coisa faz com que o Pérez tenha essa capacidade de andar muito bem no circuito das Américas e com a Red Bull na fase que está, pode ser mais um golpe na Ferrari para esse fim de semana. E do Sebastian Vettel, o que se pode esperar? É mais um que também está a quatro corridas do fim de sua carreira. O que esperar dele? Ele vem de um dos seus melhores desempenhos do ano no Japão. É uma pista que casa muito com ele e que ele deixou claro durante todo o fim de semana lá em Suzuka, mas também é uma pista que exige um nível de pilotagem altíssimo. O que esperar dele no Circuit of the Americas? Esperar dele um piloto que vai estar curtindo cada momento, como ele deixou claro desde a partir da hora em que ele anunciou que deixava a Fórmula 1 nesse fim de ano e que, com certeza, deve ter se energizado bastante a partir do desempenho dele no Japão, que foi espetacular. Claro que usou muito bem as circunstâncias e tudo mais, mas fez a diferença num circuito em que normalmente isso é possível, principalmente sob chuva. E também o circuito das Américas, o Cota, é uma pista que exige uma pilotagem diferenciada. Não é um circuito tão simples, até por todas as variações que ele exige. e porque é difícil você ter um acerto de carro que case com todas as partes da pista. Você tem cotovelo, você tem retas muito longas, você tem freadas fortes, tem aquelas sequências de curvas que você citou que são intensas ali, que são curvas em sequência muito rápidas, que apoiam, o carro apoia muito, você tem uma força da gravidade muito forte, é uma parte muito intensa da pista. Então, é uma pista em que normalmente o piloto faz a diferença. Agora, fica aí a questão da limitação do equipamento. A Aston Martin, por mais que tenha trazido N evoluções, deu uma prova de melhora no Japão, também um pouco com a chuva, mas com a pista seca um pouco, e aí fica a dúvida do que vai ser possível fazer dentro do que o carro permite. Agora, do Vettro, a gente pode esperar a garra de quem está querendo curtir esse momento final, como quem não precisa mostrar mais nada para ninguém, se tinha algum peso na cabeça, alguma tensão pelo fato dele não ter mais esse prazer de pilotar, não ter essa intenção de continuar fazendo 23 corridas por ano, etc. Isso foi jogado para fora, e eu acho que o que a gente tem agora é alguém que está disposto a curtir, acima de tudo. Essa garra e essa leveza também pode se aplicar não aos dois pilotos da Mercedes, mas ao Lewis Hamilton. O Hamilton se ganhar ou se perder não muda nada para ele na pontuação do campeonato. Claro que se ele ganhar, o que é uma hipótese remota, ele vai conseguir manter a tradição desde que ele começou na Fórmula 1 de vencer pelo menos uma corrida por ano. Mas o George Russell é o quarto colocado no campeonato, cinco pontos apenas à frente do Carlos Sainz, o que para ele já traz uma tensão maior. São duas situações diferentes, entre dois ótimos pilotos, mas também em fases diferentes de sua carreira, e todos dois com um carro que dessa vez chega com mais uma inovação aerodinâmica, mas uma inovação aerodinâmica limitada pelo orçamento, limitado, como admitem os engenheiros da Mercedes, pelo não conhecimento absoluto dos problemas do carro. O que você espera deles? Muito vai depender dessa característica que eu citei do Corpoise. A Mercedes é o carro provavelmente mais sensível a isso, a que mais sofreu ao longo do ano, por mais que tenha aparecido o sualho novo, defletor, asa nova, etc., atenuou-se porque a diretiva da FII, inclusive, tudo isso atenuou um pouco o problema, mas continua sendo um carro que, além de tudo, é irregular. A Mercedes começa cada fim de semana de grande prêmio e você sempre faz a pergunta que Mercedes a gente vai ver. Vai ser um time capaz de brigar pela ponta, de fazer tempo de volta competitivo, ou vai ser aquele primeiro da segunda turma, o primeiro do pelotão intermediário, e mesmo assim sofrendo ameaça de McLaren, de Alpine e etc. Eu vejo no Hamilton hoje um piloto que está muito em paz com a situação da equipe e que tem que procurar, tem encontrado prazer, tem encontrado motivação ao fazer, tirar do carro talvez mais do que o carro pudesse apresentar. então, não é raro você ver o Hamilton às vezes numa quarta posição, ou mesmo no terceiro lugar, no foro e tal, com um sorriso aberto, porque isso transparece na comunicação dele com a equipe e tudo mais, porque ele vê, ele sabe que é um ano perdido, ele sabe que é uma temporada em que o time errou a mão, ele também teve seus momentos de irregularidade e tudo mais, mais, isso não está influindo na motivação, você não vê o Hamilton que está desmotivado pelo fato de ah, não vou ganhar pela primeira vez desde que eu entrei na forma até porque sabe-se lá, tem interlagos por aí que é uma pista em que milagres às vezes acontecem especialmente quando você se chama Lewis Hamilton, quem sabe, eu espero mais uma corrida muito combativa tanto de um quanto do outro, mas sempre limitada pelo que o equipamento oferece. Bom, eu acho que é isso que pudemos esperar de um grande prêmio que teoricamente não se pode esperar muita coisa, eu acho que pelo contrário, acabamos de ver que há vários pontos de interesse já a partir do primeiro treino às quatro da tarde dessa sexta-feira, mas vamos agora para uma categoria um pouco, uma categoria de base praticamente não, base, base, mas ainda não nos estágios superiores. A Fórmula 3 britânica, a GB3, que é o novo nome da categoria. O nosso representante Roberto Faria teve um ano bom em 2021 que ele nem fez o campeonato inteiro. Começou o ano como um dos pilotos para se prestar atenção, passou para a equipe Carlin, ele estava na Fortec, passou para a equipe Carlin, que é uma das potências da categoria, mas não foi exatamente o que se esperava. Entrou na última rodada do ano, na quarta colocação, teve três resultados abaixo das melhores expectativas, saiu como quinto colocado no campeonato. Termina o ano levando como saldo três voltas mais rápidas, uma em Donington, uma em Snatterton e outra em... duas outras em Snatterton. Mas não teve vitórias, não teve sequer pole positions. Ele que, no ano passado, venceu a rodada de Spa, uma pista que exige, além de um bom carro, uma ótima pilotagem. não foi o que se esperava do Roberto, nem foi o que eu acho que o Roberto esperava. O que ele pode esperar para o ano que vem? Ele fez um teste de Fórmula 3, não teve bons resultados, nem era esperado, ele não tem muita experiência em pistas europeias, mas pistas europeias que eu digo do continente europeu, a experiência dele se limita mais às pistas inglesas e a Spa-Francorchamps, que não foi o palco dos testes da Fórmula 3. O que se pode esperar da continuidade da carreira dele, Rodrigo? Bom, Nito, o Roberto, eu acho que esse fim de semana em Donington foi mais ou menos a síntese do que foi a temporada dele. Ele abandonou a primeira prova, terminou em 14ª, a segunda, não largou muito bem, realmente. E na última corrida, que é aquela corrida do grid totalmente invertido, houve um acidente entre os três carros da carne, o Calum Voz acertou o Radier Sabreira que, por sua vez, acertou o Roberto Faria. Então, para mim, isso é o melhor sumário, o melhor resumo do que foi a temporada dele. Claro que tem a questão técnica, claro que tem a questão do desempenho ao longo do ano, concordo com você que ele era um piloto por tudo que tinha mostrado em 2021, cotado para disputar o título. A carne, talvez não tenha sido a equipe que já foi, e até é irônico você ver que o vice-campeão, que é o Joel Granfos, é o piloto da Fortec, que era o time que o Roberto defendia no ano passado, e parece que pegou o melhor a mão desse carro novo, porque também lá o carro mudou esse ano. Mas o próprio Carlum Voison terminou em quarto lugar, ou seja, o Roberto não foi o melhor piloto da carne. É aquela história. De fora, a gente vê o resultado, vê o que acontece na pista. A gente tem que entender quais outros fatores estavam envolvidos, o que mais pode haver por trás dessa temporada decepcionante para ele também, com certeza, porque a gente sabe que ele tem potencial para fazer muito mais. e quando você pergunta do futuro dele, eu talvez preferisse ver o Roberto não na Fórmula 3, mas quem sabe na Freca. Talvez sim fosse uma oportunidade interessante, uma opção interessante, se a ideia é continuar no automobilismo europeu. Porque é uma categoria que além de dar essa rodagem nas pistas do continente, ela seria um passo intermediário. Ele já tem uma experiência em um carro de desempenho semelhante, de potência semelhante, mas seria um grid mais competitivo, uma categoria mais observada, com times, e aí dependeria muito da escolha que ele fizesse, mas de todo modo, com a oportunidade de repente ganhar um pouco mais de rodagem ou se dar uma segunda chance para mostrar o que ele realmente pode. Agora, não me surpreenderia ver o Roberto atravessando o Atlântico e mudando para o automobilismo americano. Também seria uma aposta interessante, até porque nos Estados Unidos você tem a possibilidade dos apoios da carreira, você tem lá as bolsas do programa e de repente podem fazer sentido, podem definir o futuro de carreira dele. Você citou o Pochera, você falou do Pochera, o Roberto também é da Academia da Salva. E aí é questão de se ver o que vai se pensar, o que a própria Salva vai pensar em relação a isso. Pelo resultado em si, dificilmente ele ficaria. Mas, se houver outros aspectos que a gente talvez não saiba, que não está levando em conta, isso pode também definir o que ele vai fazer no ano que vem. É, parece, ou pareceu que eu estava sendo crítico ao Roberto. Tem pontos a favor dele. Ele, até essa rodada que foi desastrosa, que ele foi abalroado por seus companheiros de equipe, ele era o quarto colocado no campeonato e era o melhor piloto da Colling. Esse fim de semana que realmente foi muito negativo para ele. E você ser piloto da academia de equipe de Fórmula 1 não é para qualquer um. Não é, quem faz essa aceitação ou essa escolha entende do riscado. Não vê apenas resultados, vê na pista o desempenho de cada um. E quem já viu as corridas do Roberto, vê que ele é um ótimo ultrapassador, as primeiras voltas dele realmente são voltas, você fala, está aí um bom piloto, um piloto que aproveita bem as suas oportunidades, mas eu acho que você tocou numa tecla que me parece a mais próxima da realidade. a Colling caiu, realmente caiu com essa troca de chassi da categoria da GB3. Eu gostaria de vê-lo continuando no automobilismo europeu, mais exigente nessa fase inicial do que o automobilismo norte-americano. Não sei como vão ser, quais vão ser as possibilidades financeiras financeiras de patrocínio dele, mas se ele se mudar para a Freca, se ele se mudar para uma Eurofórmula, que é uma Fórmula 3 da antiga, mas um campeonato ainda não com muitas equipes, com muitos participantes, mas com gente de altíssima qualidade disputando as vitórias, como o Oliver Goethe, que estreou na Freca andando lá entre os pilotos da ponta. então talvez seja uma opção que eu gostaria de vê-lo com novas chances. Realmente não foi nada, nada bom para ele esse campeonato, mas que não fiquem dúvidas. É um piloto de talento, é um piloto muito comprometido, muito sério, que trabalha duro o ano inteiro na profissão dele e esperemos aí que a Sauber dê alguma orientação, alguma ajuda, ajuda que for possível, para que não se perca esse talento devido a uma temporada infeliz. Rodrigo, continuando no mundo das quatro rodas, algo mais acrescentar no lado internacional, seja europeu ou seja norte-americano, antes de passarmos aqui para o nosso automobilismo nacional? Sim, a gente teve a última prova da Fórmula 4 alemã, que é um campeonato que, na teoria, seria o segundo mais forte da modalidade, mas na prática da categoria, mas na prática não tem se mostrado isso, tanto assim que a gente teve nesse fim de semana em Nürburgring 11 carros alinhando, começaram a temporada 23 e a Fórmula 4 alemã volta a sofrer de um problema que já estava sendo constante nos últimos anos. Acaba virando uma categoria em que os times da Fórmula 4 italiana, espanhola, etc., usam para testar, para dar rodagem para os seus pilotos, a hora que já deu, a hora que cumpriu o objetivo esperado, você sai do campeonato, não tem esse tipo de comprometimento e aí o que você vê é justamente isso. O nível técnico dos pilotos continuou muito elevado, você tinha três pilotos da Prema, a começar pelo André aqui em Antonelli, tinha lá o Taylor Barnett, tinha o Equipe da Terrim, então, era um lead de qualidade, mas com apenas 11 carros. E o Rafael Câmara conquistou duas pós no treino disputado sob chuva no sábado, na sexta-feira, no sábado, já com pista seca. Ele terminou a primeira prova em segundo, superado pelo Quimio Antonelli, na segunda prova ele acabou terminando em décimo, no rodou, voltou aí no penúltimo, terminou uma volta atrás, então, resultado quase que descartado considerando as condições, e na terceira prova ele terminou na terceira posição, fechou o campeonato como o melhor entre os novatos, entre os rupos, e como terceiro na classificação final. O André aqui em Antonelli já tinha ganho com toda a antecedência do mundo, e o Taylor Barnett ficou na segunda posição, o Rafa, que não fez todas as provas, diga-se de passagem, não disputou todas as provas, terminou na terceira posição, ele que volta a pito lá em Mugello nesse fim de semana, ao lado da Freca nós vamos ter as quatro últimas corridas da Fórmula 4 italiana, e se também lá o Clime Antonelli está com as duas mãos um pouco mais na taça, tem a luta pelo vice-campeonato entre o Rafa e o Alex Tani, que nesse momento está em vantagem, mas é uma vantagem pequena, e o pernambucano pode perfeitamente reverter. Tomara que sim, porque foi outro piloto que é na nossa mania de endeusar os amigos, muito, muito competitivo, mas que tinha pela frente a escalada do Everest, que é o André aqui e o Antonelli, com um pouco mais de experiência, e um piloto também de um talento estelar. Se o Rafael é tão bom quanto ele, ao tempo vai dizer, mas esse ano não foi, esse ano o André teve mais consistência, eventualmente mais velocidade, a ultrapassagem dele sobre o Rafael na última volta, na primeira etapa lá em Núrbogre, foi um momento em que se impôs o melhor piloto, pelo menos naquela situação, naquela temporada, ele encontrou um duelo à altura, mas sofreu aqui para o público brasileiro uma certa, uma certa sensação de desilusão, quando na verdade é uma pera preciosa a ser burilada, que não se deixe, que não é um insucesso, um terceiro lugar sendo o melhor estreante no ADAC, no Campeonato Alemão, e a situação ainda é muito, muito mais favorável ao Antonelli, mas quem sabe, mais bons desempenhos em Mundial, vamos ver para onde irá a carreira do Rafael Câmara. Mas me preocupa, Rodrigo, essa expectativa exagerada em relação a um piloto. Quando ele saiu daqui, havia aquele clima de agora, o pessoal da Fórmula 4 vai ver quem é o Rafael Câmara. A gente teve o desempenho dele na própria Fórmula 4 asiática também, foi muito bom, foram sete vitórias, ele não foi campeão porque realmente não fez uma das corridas, até foi substituído pelo Antonelli. Claro que ali era uma série de um nível um pouquinho inferior, mas você tinha bons pilotos também, tanto assim que a Prima estava presente e acabou sendo um aquecimento para todas as outras séries da Fórmula 4 pelo mundo. Então, claro que aquele começo criou uma boda, todo mundo começou a pintá-lo como Next Big Thing, o próximo afeira. O Antonelli mostrou, quando a Fórmula 4 italiana começou e a Aleman também, que todo o buchicho, toda a movimentação que se cria em torno do nome dele, inclusive ele é desde o kart, piloto oficial do Junior Team da Mercedes, ele é um piloto do Mercedes desde o kart, isso é bom que se lembre, então não era injustificada toda essa exaltação do nome dele e está sendo comprovado na pista. Ele consegue fazer o que parece impossível, se a gente pensa que a Fórmula 4 italiana tem, ao contrário do alemão, uma média de 35, 36, 40, nós tivemos em Monza 44 carros no Rio. E ainda assim, salvo honrosas exceções, a primeira corrida em Monza ele acabou na largada tocando no próprio carro do Rafa e aí parou, trocou o bico, voltou no fundo, não conseguiu pontuar, mas tirando isso, a temporada dele é retocada e confirmando o título é mais do que merecido. E a gente lembra que em Mudiello uma das corridas vai ser a prova recuperada de Monza que tem o Rafa na porta. É sempre uma esperança, é sempre uma possibilidade, claro que é uma briga complicada, uma briga que a gente pode dizer, até pela diferença de tempo de categoria, talvez ela não esteja no mesmo nível. mas concordo plenamente com você. É um piloto que também, se a gente pegar a temporada dele como um todo e pegar outros nomes que chegaram muito mais badalados na categoria, como o Charlie Boas, como... Agora tem o norte-americano, o Hugo Schum, que é o piloto que também veio forte no kart e está na prema, é um piloto que também está ganhando muito espaço, muito nome. então você tinha vários pilotos muito fortes e se você pegar a Fórmula 4 europeia, no caso italiana, alemã, etc., se você tiver que pensar dois nomes, como a gente já falava lá no começo do ano, são os dois, é o Antonelli e alguns degraus abaixo, rápido. Isso em grids de trinta e tantos, quarenta carros. É verdade, é verdade. Agora é só lembrar também que o que talvez tenha dado uma certa ilusão com o bom desempenho dele na Fórmula 4 asiática, que ele não fez uma rodada de quatro corridas, eram cinco rodadas de quatro corridas. O André Aquimentonelli fez duas, quer dizer, fez oito corridas ele fez quatro, ele fez dezesseis corridas, ele fez o dobro do Antonelli, o que de certa forma ameniza o que se falou muito, ah, mas o André tem muito mais experiência do que ele. Não, não. Tem muito mais experiência do que ele naquele carro. Ele tinha mais corridas na categoria com um carro que não é igual, mas é similar do que o Antonelli. Não adianta a gente querer dourar a pílula. O André Aquimentonelli no momento foi mais competitivo do que o Rafael Câmara. Mas isso não é nenhum demérito. O Rafael Câmara foi melhor do que o Charles Wulz, que foi o campeão da Fórmula 4 asiática. Ele foi melhor do que o Alex Dunn, ele foi melhor do que muita gente boa que está aí até agora indo muito bem. Nikita Bedrin, que é um dos pilotos de ponta do nível do Rafael, do nível do Antonelli. Talvez não tão competitivo, talvez até mais competitivo, porque não teve um carro da Prema. Então, tem aí bastante esperanças. O próprio James Wharton, que foi campeão mundial de kart, que é um piloto que chegou à academia da Ferrari antes do Rafa, não tem chegado nem perto do desempenho do brasileiro. Então, é uma prova de que ele realmente vive um bom momento. agora realmente está lidando com um adversário que nesse momento é mais forte. É, eu acho que o nosso público tem que aprender a dosar as suas expectativas, a ver o mérito onde o mérito realmente existe. Não é nenhuma desgraça o Rafael não ser campeão na Itália. Se ele for vice-campeão, se ele for terceiro colocado, são resultados muito, muito importantes. E lembremos, algumas pessoas seja na profissão que for, na atividade que for, se desenvolvem mais rapidamente do que as outras. Mas não significa que vão atingir patamares maiores. Talvez venham até a ser superadas ou pelo menos igualadas por essas outras quando chegarem lá. Então, tudo isso tem que ser visto, tem que ser considerado. Não foi o ano de sonho que se esperava para o Rafael, mas foi um ano sólido, um ano bastante competitivo e ainda temos mais as etapas de Mugello para ver o que eles tiram dessas corridas. Rodrigo, algo mais na Europa, migramos para os Estados Unidos ou vamos direto lá da Alemanha para o Rio Grande do Sul? Eu acho que a gente pode fazer a ponte aérea no Urbuburin e Guaporé. Aliás, são duas pistas espetaculares, cada qual ao seu jeito, mas são duas pistas muito interessantes. Então, vamos lá. Como foi aí a seis horas de Guaporé? Pois é, nesse fim de semana a gente teve a quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Superturismo, que eu particularmente sou fã de carteirinha, porque é uma competição que é totalmente democrática. No melhor espírito do automobilismo gaúcho, tradicional, romântico, você tem desde carros como Lamborghini e o detalhe é que tem Lamborghini com motor de Maserati. aí é mais espírito do automobilismo gaúcho ainda, porque é típico das carreteiras, aquela coisa de você pegar uma parte de um carro, uma parte do outro, só mesmo no Rio Grande do Sul que você teria uma Lamborghini com motor Maserati. E tem carros desenvolvidos como a réplica do Ford GT40, da MC Tubarão, da E-Cub, do saudoso Carlinhos Andrade. No grid, no mesmo grid, você tem carros de turismo 1.4, Celta, Corsa, etc., com pneu radial. E todo mundo anda junto e o tráfego é uma constante para os carros mais rápidos. E se as provas normais do Campanato têm duas horas de duração, essa em Guaporé teve 16. Então, ficou mais interessante ainda, sem contar que a largada foi às 4 da tarde, ou seja, tivemos boa parte da prova disputada por luz artificial. melhor ainda, com a luz dos carros, com a luz dos faróis. Então, uma prova muito bacana. Nós tivemos uma série de problemas com os carros favoritos, os carros de maior potência acabaram ficando pelo caminho, porque fez com que carros de categorias inferiores ganhassem o seu espaço e ganhassem posicionamento também, terminassem nas primeiras posições. É um espetáculo, uma prova com 36 carros no vídeo. Acho difícil a gente querer mais. É um automobilismo que mostra toda a sua força e que bom que a gente tem iniciativas como a desse Campeonato Gaúcho de Superturismo, que é algo que merecia ser replicado em outros lugares também. É esse conceito de força livre misturado com enduras, quer dizer, dando chance a mais gente andar e cada um anda com o carro que tem, dentro do orçamento que tem, todo mundo se diverte e, no fim das contas, é muito interessante. É praticamente o que era nos seus auros tempos a mil milhas brasileiras, em São Paulo, que era aberta a todas as categorias. Eu gostaria de destacar, Rodrigo, eu gostaria até que você destacasse a quinta vitória consecutiva na categoria desse carro aí, aonde correu o meu amigo Carlos Beleza, na flor dos 69 anos, venceu pela quinta vez na categoria e foi terceiro colocado na geral. É um resultado realmente que mostra a qualidade do Cató, que é o apelido do Carlos Beleza, que é um representante legítimo dos pilotos jurássicos, que é um aglomerado, um clube, uma associação de pilotos dos anos 80, até 70. Está todo mundo lá. E o Cató, defendendo aí os jurássicos, obteve, eu vou repetir, porque é impressionante, sua quinta vitória na categoria, terceiro lugar na geral, Rodrigo. E ele, o Reinaldo, o Ike e o Raul Schlager, formaram um trio e, como eu disse, é coisa de prova de Endurance, você tem que ter durabilidade, tem que ter resistência também. Outros carros da categoria GT, que é a que reúne os protótipos, reúne os carros de maior potência, Lamborghini, a gente tem o Linea Turbo, que é um carro que disputou, inclusive, uma prova do Império Endurance Brasil com muito destaque. Temos carro da geração anterior da Stock Car, com o motor V8, etc. Então, é um nível elevadíssimo, mas, com esses problemas mecânicos, que são normais numa prova de seis horas de duração, abriu-se espaço para as categorias inferiores e o seu amigo Cató, junto com o Ike e com o Reinaldo, aproveitaram muito bem a oportunidade, porque não só venceram a categoria T1 pela quinta vez, como determinaram no pódio geral, terminaram na terceira posição. É muito bacana e totalmente dentro desse espírito, quer dizer, anda, piloto, você tem a meninada que está começando no Turismo 1.4, menino de 14, 15 anos, e tem piloto como Cató, que estão aí na flor da idade, mas que não vão parar de pilotar, esses continuam e continuam dando show. é um menino de 69 anos que no ano que vem, logicamente, vai estar batalhando pela sexta vitória na categoria nas seis horas de Iguaporé. Um parabéns aqui muito grande ao amigo Cató, realmente é um exemplo de esportividade, de dedicação e de desempenho, não é, Rodrigo? Sem dúvida, espetacular. Rodrigo, vamos agora para o motociclismo. Mais uma etapa da MotoGP, dessa vez em Phillip Island, um circuito espetacular na Austrália, e mais um resultado surpreendente na MotoGP, mas vamos começar pelo ótimo desempenho, resultado não tanto, mas quem viu a corrida vai concordar com esse adjetivo ótimo que eu estou colocando no desempenho do Diogo Moreira. o que você nos diz? Concordo, em gênero, número e grau, o Diogo, o que mais chama atenção para um piloto que está na primeira temporada é que ele não tem o menor temor, ele não tem a menor reverência em relação a pilotos experientes, ele simplesmente deixava para trás e superou mais uma vez o Isanguevara que algumas voltas depois seria prova e seria provado para o campeão do mundo. Diogo começou na frente, liderou toda a segunda volta, se manteve no pelotão de ponteiros enquanto foi possível, esse pelotão inicialmente era de oito, nove motos, depois ficou muito claro que ele não tinha velocidade reta, estava claríssimo como ele era presa fácil, ele acabou, ele e outros quatro pilotos acabaram fazendo parte de um grupo intermediário e mesmo nele o Diogo não tinha moto para conseguir sustentar a quinta posição, ele chegou a ser quinto, mas era aquela história, chegava até a última curva em quinto, fazia a curva um em sétimo, oitavo, porque não tinha equipamento, porque realmente faltou motor. Nessa circunstância, terminar em sétimo foi um resultado muito bom, muito consistente, ainda mais por essa prova que ele fez, por mais de uma qualificação muito boa, ele liderou o primeiro treino livre do fim de semana, andou sem o menor temor no grupo em que ele era dos poucos estreantes, dos poucos novatos e com todos os tipos de problemas que ele já teve nesse ano. Lembrar que ele não largou na Indonésia porque a moto, ele largava na primeira fila, a moto simplesmente apresentou um problema no alinhamento, ele saiu depois, acabou quebrando, enfim, perdeu o grande prêmio ali. Teve o acidente em Mugelo e depois ficou fora por causa do problema na mão. E ainda assim, ele subiu para o nono lugar no campeonato. E agora é o melhor estreante. Então, é um ano muito bom. Falta apenas o que a gente brinca que é a cereja do bolo. Tem duas corridas, Malásia e Valência, na Espanha, para conseguir algo ainda melhor. Acho que de tantos sextos lugares que ele tem, ele merecia, e eu já falei isso até em outras ocasiões, entrar no top 5, mas, como eu falei, não depende só do talento, depende muito do equipamento também, até porque pilotagem e domínio, ele tem absoluto, deu mais um show nas batalhas, nas disputas e fez mais do que possível com o equipamento que ainda deixou a desejar. e olha que ele está apenas a sete pontos do oitavo colocado que o André é mínimo. Então, não é absolutamente nada inatingível ele conseguir galgar mais uma posição no campeonato na geral, porque, como você já falou, o melhor estreante ele já é uma questão mais de manter esse posto. Vamos ver, quem sabe Valência é a pista antiga para ele, velha conhecida, quem sabe ele consegue realizar mais essa proeza de ser o primeiro ano numa categoria que também uma equipe que também faz seu primeiro ano na categoria. Então, vamos ver o que vai acontecer com esse bravo piloto brasileiro. E por falar em bravo piloto e por falar em um resultado até irônico, na MotoGP uma vitória do Alex Simms com a Suzuki, que está se despedindo da MotoGP, Rodrigo. É uma pena, né? É um piloto que também marcou o seu desempenho recente pela irregularidade, caía muito, já tinha vencido na categoria, ele é muito rápido, é um piloto muito forte e nos seus dias, quando as coisas dão certo, é capaz de desempenho como a gente teve nessa madrugada de domingo. a corrida da MotoGP, para quem não viu, ela foi espetacular, ela foi uma corrida digna de Moto3, porque nós tivemos os sete primeiros na bandeirada separados por oito décimos de segundo, e sete primeiros. Com a vitória do Rins, no segundo lugar do Marco Marques, cada dia melhor, mostrando que se a moto ainda deixa a desejar, ele parece que finalmente conseguiu espantar, conseguiu deixar para trás todo a sofrimento, toda a dor e todo o sofrimento que ele teve com a bendita fratura no braço, depois da quarta cirurgia, parece que agora, enfim, ele caminha para uma situação de normalidade para poder voltar a ser o Marco Marques de seis títulos na categoria, e pega o Banhar em terceiro, chateado, por um lado, porque tinha vitória nas mãos até a última volta, mas por outro lado, lindo, de orelha em orelha, porque ele chegou atrás da pontuação e saiu da Austrália 14 pontos na frente, o Quartararo, eu poderia dizer que ele voltou a ser o Quartararo pré-2021, talvez, mas eu acho que é muito mais um reflexo de alguém que está tentando tirar da moto o que a moto não tem a oferecer, e aí é aquela história, quando você tem um equipamento em que você não confia totalmente, que não te entrega tudo o que você precisa, você vai frear, um pelinho à frente é a diferença de perder o controle, é a diferença de passar reto, é a diferença de acabar caindo, aquele meio grau que você inclina mais e tal, e de repente, a moto, por uma questão de desgaste do pneu, de acerto, não aceita, não suporta, e esse é o retrato desse fim de temporada do Quartararo. desde o começo do ano ele carrega sem amarra nas costas, ele é o único piloto que consegue fazer essa moto andar, existem outras três no vídeo, a temporada do Franco Morbidelli que tem a outra moto oficial de fábrica exatamente igual a dele, é triste, é de dar pena, Morbidelli sumiu aquele piloto que foi vice-campeão mundial de 2020, pelo qual a gente tem até uma torcida especial, porque ele é filho de mãe brasileira, ele tem o Brasil no capacete e no coração, mas ele não vem fazendo absolutamente nada, e o Quartararo com a categoria com o talento que ele tem, conseguiu carregar essa moto nas costas até um certo ponto, agora eu te diria que o favoritismo é todo do banhar e muito menos pelo momento, muito menos pelo psicológico, pelo fato dele tomar a ponta agora que a temporada praticamente no fim, há duas corridas, mas se você pensar, eu posso contar aqui, que você tem para ajudá-lo, Jack Miller, Johan Zarco, Jorge Martins, Marco Bezek, René Baixanini, Fábio de Diana Antônio e Luca Marini, o Quartararo, coitado, ele está sozinho, é ele e só. você tocou num nome aí para mim que também foi um dos grandes, não dá para dizer que foi o piloto da corrida, porque esse título pode ficar com Alex Rims, pressionado, perseguido de perto pelo Marco Marques, mas o Enéa Baixanini, com a moto do ano passado, com a equipe que faz das tripas coração, e é na base do coração mesmo que essa equipe se projeta, largou em 15º, chegou em 5º e consolidou seu quarto lugar no campeonato. Que bela pilotagem, não, Rodrigo? E piloto oficial da Ducati no ano que vem, imagina se o Banhar é campeão, imagina que super time está se formando, é de se esperar que a Yamaha entregue um equipamento muito melhor, essa é a garantia do time, foi inclusive por isso que o Quartararo renovou seu contrato para 2023, e com o Marco Marques voltando, na expectativa de uma moto um pouco melhor. O João Amir, campeão do mundo como companheiro de equipe dele, a Aprilia andando do jeito que está, se 2022 já está um ano de ficar mudado na frente da tela, 2023, então, nem se fala. E o nosso Miguel de Oliveira, alguma notícia? Parece que ele não fica na KTM, você sabe para onde vai o público? O Miguel de Oliveira vai pilotar para a equipe, hoje, a Yamaha tem uma equipe satélite, uma equipe sediada na Malásia, essa equipe deixa de ser satélite da Yamaha e passa a ser o segundo time da Aprilia. Então, na verdade, ele vai para a Aprilia, ele vai para essa equipe, que passa a contar com a moto italiana também no ano que vem, para correr ao lado, agora me vejo a dúvida, porque o Alex Marques foi para a Gresil, com o Fábio e o Didiano Antônio, agora, a lembrança me traiu, mas de todo modo, ele está indo correr de Aprilia, até porque a KTM o trocou pelo Jack Miller, o Jack Miller está deixando a Ducati, e na equipe satélite, que é a equipe TEC3, inclusive a equipe pela qual ele estreou no Mundial, essa equipe tem um acordo com a Gasgares, que é uma marca do mesmo clube, mas ela tem uma pegada mais espanhola, então você vai ter o Paul Spargaró e o Augusto Fernandes. É, vamos ver o que acontece com ele, mas ele vai para uma situação tecnicamente, ele vai ter uma moto melhor que a KTM, pior que a KTM, comparável, claro, é só especulativo, mas o que você acha que pode do equipamento que ele vai ter em mãos? A Priya está mostrando esse ano que é uma moto muito competitiva, tanto assim que o Alex Spargaró chega nessa reta final ainda com chance, mas só chance com temática, não, pode acontecer perfeitamente da coisa virar e o título parar nas mãos dele, ele já venceu corrida, já largou da pole, então, é uma moto que cresceu muito, mas, quando a gente vê que na mesma equipe está o Maverick Lignard, que nem sempre consegue render isso tudo, me parece um sintoma semelhante ao que a gente tinha na ronda com o Mark Marques, é uma moto feita para um determinado piloto, que nas mãos dos outros, não necessariamente rende do mesmo jeito, é de se ver como é que vai ser a postura da equipe italiana para onde vem, eu imagino, e você procure atenuar isso, até porque um dos objetivos de você ter uma segunda equipe é dividir o desenvolvimento, é ter outras opiniões, é ter uma forma de experimentar coisas novas sem a mesma pressão para o resultado, então, eu imagino que ele possa fazer uma temporada competitiva, sim. E não faz sentido você ter mais de um piloto se você faz a moto só para um e o outro está condenado a resultados pifes, mas, de qualquer maneira, esperemos o melhor para o Miguel de Oliveira. Eu lembrei o piloto que vai fazer a dupla com ele é o Raul Fernandes, que está na KTM Tech 3 hoje, ele vai para a pilha também, vai formar essa dupla com o Miguel de Oliveira nessa equipe RNF, a princípio. E o Raul, até agora, não sei, já mostrou as mesmas qualidades que o Miguel, como é que você reputa o Raul? Não, de forma nenhuma. O Raul Fernandes vive uma temporada muito complicada, ele e o Renan, o Henry Gardner, filho do lendário Wayne Gardner, campeão do mundo das 500 ainda em 1987, e é o campeão da moto 2, não conseguiu se achar numa moto que esse ano realmente não foi aquela mesma KTM de 2020 e 2021. O Henry Gardner, inclusive, está saindo da categoria, está indo para a Superbike, vai correr de Yamaha no Mundial de Superbike que vem, numa condição até melhor de mostrar serviço. O Raul Fernandes, não sei, questão de patrocinador ou questão de, talvez, de interesse da própria equipe, não sei se a questão, a nacionalidade dele possa fazer alguma diferença, mas, de todo modo, ele continua na categoria e tem aí uma chance de mostrar aquele piloto que brigou pelo título da moto 2 ano passado, que até agora ele não conseguiu mostrar de forma alguma na categoria superior. é, vamos ver o que reserva o futuro para o bom piloto português Miguel de Oliveira. Vamos ver como vão, como serão seus desempenhos no ano que vem, como será seu equipamento no ano que vem. Nós ficamos por aqui, encerramos essa edição que você, amigo que nos acompanha, deve ter notado que foi e que foi uma edição gravada por motivos de força maior, por compromisso sinal de aves da minha parte, contando com, mais uma vez, a ajuda do Rodrigo Gini com todo o seu conhecimento, extenso conhecimento, que vai da Fórmula 1 às menores categorias do motociclismo e estaremos de volta na próxima terça-feira aí no nosso formato normal de edições ao vivo. Esperamos contar com vocês como esperamos também que você deixe seus likes aqui, que vocês nos prestigiem dando esse apoio tão importante para o canal. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer muito, muito grande passarmos essa hora e 18 minutos aqui ouvindo o seu conhecimento. Muito obrigado e até a próxima terça-feira, amigo. Um abraço grande. Dito, um abraço. Um abraço a todo mundo que acompanhou a live, que acompanha a live e até a próxima terça-feira quando a gente volta para falar de mais ou não de mais motociclismo. Música 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 Música